A luz do amor de Nossa Senhora, com seu manto, vem-nos abrigar das intempéries que possam assolar a fé, possam causar danos à vida, para apaziguar os corações. Sempre procurando restaurar-lhes a fé, sempre ensinando a força do Evangelho em suas mãos, curando e saciando a fome do Espírito em sua busca pela sua própria remissão. Tanto trabalho em prol de uma alma jamais é em vão, mediante o amor que o Cristo designa para com todos nós. Não há sofrimento que o Pai Celestial não veja. Não há lágrimas que Ele não recolha. Não há pedido que Ele não atenda. O exemplo fica. A fé transforma. O amor acolhe. A atitude faz despertar nos descrentes a fé que há em ti. Estamos trabalhando, preparando caminhos, para que, nesta jornada, deem passos importantes na cura de vossas almas. Jesus é o bom pastor. E Ele está presente na vida de todos nós. Jesus é o bom pastor. 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 Amém.